Mal tinha virado a maçaneta quando viu todos entrarem, curvando-se e dizendo a seu serviço, um depois do outro. Dori, Nori, Ori, Oin e Gloin eram seus nomes, e logo dois capuzes roxos, um cinza, um marrom e um branco estavam pendurados nos cabideiros. E lá se foram eles, com suas mãos largas enfiadas em seus cintos dourados e prateados, a se juntar aos outros. A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Dori, Nori e Ori, já deixa seu like aqui embaixo, deixa sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. No apêndice O Povo de Durin em O Senhor dos Anéis está registrado apenas que Nori, Dori e Ori faziam parte da casa de Durin e eram parentes mais remotos de Thorin. Portanto, eram da linhagem de Durin. Mas os nomes dos pais deles não entram em nenhum escrito ou genealogia de Tolkien. No livro The History of the Hobbit, que foi resenhado pelo César lá no TT nº 388, existe uma anotação de Tolkien onde ele afirma que Dori e Nori eram irmãos e Ori era primo deles. Tolkien pegou seus nomes emprestados do Dvergatal, o catálogo de anões do Voluspa, o primeiro poema do Eda poético da mitologia nórdica. Dori significa algo como Broca, aquele instrumento de furar. O nome Nori pode significar várias coisas, mas como Tori é Broca, Nori deve ser Torneiro, no sentido de Operador de Torno, a máquina ou ferramenta que cria peças. Já Ori significa algo como Violento ou Aquele que se enfurece. Dori, Nori e Ori provavelmente moravam nos salões de Tori nas Montanhas Azuis. Suas datas de nascimento são desconhecidas, mas pelos dados fornecidos em O Hobbit é possível especular uma janela de tempo. Bilbo afirma que Phili e Kili eram os mais jovens da Companhia em cerca de 50 anos. Balin era o mais velho após Tori. Então, como Phili nasceu em 2859 da Terceira Era e Balin nasceu em 2763 da Terceira Era, Dori, Nori e Ori nasceram entre 2809, que é 50 anos antes de Phili, e 2763, que é quando nasceu Balin, o segundo mais velho. Portanto, eles teriam entre 132 e 178 anos na época da Jornada à Montanha Solitária. Tori afirma que Dori é o mais forte dos Anãos da Companhia. Além disso, Bilbo o considerava um sujeito decente, apesar de resmungar. Dori e Nori usavam capuzes roxos, cintos prateados e tocavam flauta. Ori utilizava capuz cinza e também tocava flauta. Dori ajudou Bilbo em três ocasiões diferentes. Primeiro, ele carregou Bilbo dentro dos túneis das Montanhas Nevoentas na fuga dos Gobelins, mas Bilbo acabou caindo. Depois, na fuga dos Worgs, quando Dori subiu uma árvore e Bilbo se segurou nele para subir também. E a terceira vez foi quando Bilbo agarrou as pernas de Dori quando foram carregados pela Águia. Dori e Nori lutaram na Batalha dos Cinco Exércitos, sobre a qual falamos tudo lá no TT nº 86. Eles receberam sua parte do tesouro após a coroação de Daim Pé de Ferro e viveram bem em Erebor. Dori e Nori ainda estavam vivos na época do Conselho de Elrond, quando Glóin menciona seus nomes. É possível que tenham lutado na Batalha de Valle durante a Guerra do Anel. Ori também participou da Batalha dos Cinco Exércitos e recebeu sua parte do tesouro. Porém, ele já não estava mais em Erebor na época do Conselho de Elrond. Em 2989 da Terceira Era, ele foi um dos companheiros de Balin que partiram para Moria a fim de recolonizá-la. A princípio, a colônia obteve sucesso, mas menos de cinco anos depois, Balin foi morto, como foi visto lá no TT nº 153, sobre o Senhor de Moria. Os orques tomaram o Portão Leste, e o grupo de Ori partiu para o Portão Oeste. Ori se refugiou na Câmara de Mazarbu, onde estava a tumba de Balin. Foi Ori quem escreveu as últimas páginas do Livro de Mazarbu, o livro sobre o qual falamos lá no TT nº 501. Ori foi morto pelos orques em 2.994 da Terceira Era. Gimli reconheceu sua letra quando a Companhia do Anel passou por Khazadun na demanda do Anel, pois ele utilizava letra grande e em negrito para desenhar Tenguar. Tenguar Então é isso, pessoal. Há pouca coisa a ser dita especificamente sobre esses três anãos. E essas foram as informações mais importantes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso Alpejo no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso blog. Conheçam o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!